Já que o deputado Diego Garcia é considerado o deputado da família, então, com este bem, ele irá beneficiar mais ainda a todas as famílias de nosso município. Pessoal, estamos aqui em Brasília, hoje recebendo o querido prefeito da cidade de Santo Antônio do Caioá. Uma alegria tê-lo aqui conosco, eu que já estive algumas vezes na cidade também de Santo Antônio do Caioá. Estamos muito felizes porque conseguimos aí empenhar duas emendas, totalizando R$ 650 mil, que vai permitir a aquisição de um trator zero quilômetro. E conseguimos também uma emenda no valor de R$ 500 mil, que vai permitir a construção de uma nova creche para a cidade. Eu estive visitando lá em Santo Antônio do Caioá a creche. É uma necessidade das famílias aí de Santo Antônio do Caioá, em especial das nossas crianças, que precisam de um lugar adequado para passar o seu dia. Então, uma grande conquista. As duas emendas estão empenhadas e agora segue a fase de projetos, que o prefeito vai trabalhar muito, com certeza, para que o mais rápido possível esses recursos estejam totalmente liberados e possam contemplar aí a cidade de Santo Antônio do Caioá. Não é isso, prefeito? Sim, com certeza. Então, estamos aqui em Brasília e eu quero agradecer aqui o empenho do deputado Diego Garcia, que destinou, através de sua emenda, esses R$ 500 mil para a construção de uma nova creche CMEI para o município de Santo Antônio do Caioá. E também agradecê-lo pela emenda que ele está destinando de R$ 150 mil para a destinação de um novo trator para atender os agricultores de nosso município. Então, deputado, muito agradecido. Em nome do município de Santo Antônio do Caioá, muito obrigado. E quero dizer mais, já que o deputado Diego Garcia é considerado o deputado da família, então, com este bem, ele irá beneficiar mais ainda todas as famílias de nosso município. Deputado, muito obrigado. Obrigado, prefeito. Deus abençoe a cidade de Santo Antônio do Caioá. Espero em breve estar aí na cidade. Se Deus quiser, vamos inaugurar essa nova creche e entregar também esse trator para beneficiar a população. Legenda Adriana Zanotto